Música Uma noite maravilhosa Uma noite maravilhosa Elas são maravilhosas Eu sou Luana, gente Eu ouvo cantar nessa casa Eu já tinha dois homens Como eu disse na área E a banda venda A bozua, a boquinha A banda venda pra vocês Meu voz na área A gente fica nervosa Música 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 Música